Os sintomas de uma gripe, de um resfriado ou do coronavírus são parecidos, mas existem algumas particularidades para a gente perceber a diferença. Esse médico imunologista diz que a principal é a agressividade do vírus. Se a gente tiver com a imunidade baixa, alguma coisa nesse caso, aí esse vírus pode ser um pouco mais forte. Tanto o resfriado como a gripe, que é uma influenza, ou o coronavírus pode causar um estrago. Para ficar mais claro, o resfriado costuma ser mais leve, apresenta espirros e coriza, não tem tosse e também não dá febre. Já uma gripe costuma trazer dores no corpo, tosse, febre e em último caso, falta de ar. O coronavírus apresenta sintomas muito semelhantes ao da gripe, por exemplo, tosse seca, febre alta e dor de cabeça. Mas também tem outros que são diferentes. Por exemplo, um paciente com gripe costuma ter dores no corpo e cansaço, o que não é comum para quem está com coronavírus. E no caso do coronavírus, um sintoma frequente é a falta de ar, o que não é comum para quem está apenas com uma gripe. Quando que a gente vai procurar um hospital? Se a gente tiver febre alta, tosse, normalmente uma tosse seca e falta de ar. Aí sim a gente deve procurar um hospital. Uns sintomas mais leves e tal, pode ser um resfriado, uma gripe ou até um coronavírus leve, a gente deve se manter em casa. E fica a orientação do especialista para a atenção com a nossa imunidade. Primeiro, diminuir o pânico, porque a alteração psicológica altera bem a nossa imunidade. Dormir bem na medida do possível, se alimentar bem, tomar muito líquido. Não existe soro para a imunidade, não existe altas doses de vitamina D que melhora a imunidade, não existe vitaminas que melhorem a imunidade. As vitaminas vão melhorar a imunidade desde que a gente tenha uma deficiência de vitamina. Então essas coisas que estão saindo por aí, um monte de fake news aí, que ó, esse soro, essa vitamina, isso não funciona.